Percussão, especialmente nas redes sociais e mídias, ele não estava mais usando o carro desde ontem e não tinha endereço certo, os endereços constantes nos sistemas tinham alguns equívocos, mas agora no final da tarde a gente conseguiu localizá-lo. Os dois são de Goianira? Os dois moram em Goianira. Difícil esconder, né? A cidade é grande, mas se comparar com cidades tipo Goiânia é muito pequena, a polícia civil, isso aí é detalhe, né? Pra polícia não saber quem é, onde tá no começo. A gente acha, às vezes enrola um pouquinho, demora um pouquinho, mas não tem condição de não achar. A gente falou que agora há pouco o rapaz foi socorrido, tá bem, mas essa informação confirma, ele tá bem mesmo? Tá bem, ele já esteve na delegacia, a gente atendeu ele ontem mesmo, no final do expediente. Inicialmente ele nem queria representar pela investigação, mas depois do atendimento ele foi ao hospital, voltou com o relatório médico e representou pela apuração. Diga, Frederico. Jaque, Frederico, Frederico é boa, Jaqueline arruma um negócio aí, Frederico. Jaqueeline, você falou que inclusive o rapaz foi preso, eu queria que a delegada desse detalhe, o que ele contou, por que ele tomou essa decisão de jogar o carro pra cima da vítima, inclusive jogou ali, dá pra ver nas imagens, coloca pra mim de novo a imagem, por favor, olha lá. Ele joga de forma proposital o carro pra cima do motorista, por muita sorte esse rapaz não foi atingido, a delegada disse que foram ferimentos leves, mas olha só, nós estamos mostrando esse caso com exclusividade, até porque daqui a pouco no Goiás Record nós temos uma entrevista com esse motociclista. Agora, Jaque, eu queria que você perguntasse pra delegada o que que esse rapaz falou do carro, qual foi a desculpa que ele deu? O Fred quer saber o que que esse suspeito disse pra vocês, qual foi a desculpa que ele deu? Ele disse que ele vinha atrás de um veículo e que esse motociclista estava atrás dele, e aí o veículo da frente freou bruscamente, ele teve que frear e quase causou o acidente com a motocicleta. E aí que a motocicleta começou a fechar ele, a ameaçar ele, xingaram um ao outro, e aí disse que a motocicleta teria parado no acostamento e teria feito um gesto de levar a mão ao bolso, como se houvesse uma arma de fogo, e aí ele teria decidido passar por cima da motocicleta em legítima defesa. Ontem mesmo a gente mostrou que em Goiânia está matando mais no trânsito que o homicídio, né, ditamente. A gente está vendo um povo muito nervoso, Fred, muito estressado, um xingamento já vira motivo de lá atropelar a pessoa.